Como projetistas desses espaços físicos, a gente tem que entender o que esses retailers têm para falar e o que essas marcas e posicionamentos têm, para nos dizer, para proporcionar e criar estímulos para essa experiência. Estímulos que sejam sensoriais, hoje a gente fala em multissensorial, novamente, escutar, cheirar, falar, ouvir, tocar, que no momento é uma questão que vai ser repensado com uma série de tecnologias, que também é um outro assunto que se pode entrar, mas que vão ser, que já existiam, que já estavam sendo adaptadas, mas que vão entrar no mercado agora de qualquer forma, como de campo de aproximação, near-field, né? E todas as questões de experiência do usuário, online e offline, a ideia de plataforma, né? O channel. Então, a gente tem essas experiências, mas a questão é que em diferentes realidades e contextos e conjunturas, essas experiências, elas podem ser entendidas de diversas formas. E por isso, na sequência, quando a gente falar um pouco de design para emoção, a gente vai entender como é que o design para emoção encara essa ideia e como é que funciona esses estímulos, né? Para chegar nisso. Gustavo, também. E aí a gente... Claro. Não sei se for muito cedo, tu me avisa. Mas tu tá trazendo essas várias experiências, né? De que o indivíduo acessa em contato com esses espaços. Mas são os espaços um pouco distantes, talvez, do profissional da nossa região, né? Como que tu vê isso? É uma aplicação imediata? Tem alguma diferenciação, né? Para quando, pensando eu enquanto profissional, ou quem tá nos assistindo enquanto profissional, como que fica essa nossa ação projetual para essas experiências que tu tá nos trazendo? Perfeito, Alessandra. E eu acho que eu até retornei para esse slide da questão de diferentes realidades, né? Eu acho que... Que é uma crítica que eu tenho, depois eu vou falar um pouco da NRF, assim, que a gente traz muito uma abordagem, às vezes, do que acontece. As melhores ideias, e é lindo de ver, realmente, as grandes marcas, ou marcas de luxo, principalmente de alto luxo, que se podem trabalhar dessa forma, né? E eu acho que essa tua pergunta é bem pertinente em relação a uma crítica que eu tenho, assim, tá, mas como é que é para a nossa realidade brasileira? Como é que a gente pode fazer, e depois, num case que eu vou trazer lá no final, que a gente teve vontade de fazer, realmente é uma loja que tem a ver com a nossa realidade, que é uma loja que tem um perfil mais popular. E como isso se trabalha? Porque não precisa ser a experiência, dependendo do contexto que ela se dá, ela pode ser, e da sua conjuntura, e eu até aproveitando aqui o que tem no slide, né? A diferença do contexto, né? Onde se dá, e a conjuntura, né? Quais são essas relações que estão acontecendo, que formam esse contexto, né? Por exemplo, né? Essa questão de, daqui a pouco, há um tempo atrás, eu fiz uma reunião com o pessoal de uma empresa Brascol, lá de São Paulo. São um grande grupo de varejo, e eles trabalham, tem uma loja, uma enorme loja em São Paulo, e o que acontece? O perfil de usuário deles são pessoas que vêm de todo o Brasil, lá, para olhar, para ver, para comprar. Então, muitas vezes, são pessoas que estão lá e chegam, muitas vezes, cansadas. Então, a experiência de marca, a experiência, desculpa, de usuário, em uma loja como essa, ela tem muito mais a ver com a praticidade, por exemplo. Tem muito mais a ver com um olhar para essa pessoa que vem, talvez, de um outro lugar, numa questão de cultural, um entendimento em relação a isso. A questão de ter uma dinâmica de venda que seja rápida, que permita que a pessoa descanse ao longo da loja, se a loja, por exemplo, é muito grande, dependendo do perfil do público. Então, tem uma série de questões, principalmente para a nossa realidade no Brasil, e voltando àquela crítica que a gente faz de receber algumas informações sobre as tendências em relação ao nosso mercado, no retail diretamente. Realmente, o quanto eu consigo aplicar uma ideia dessas da Gentle Monster numa realidade como a nossa, ainda mais pós-pandêmica, com uma crise econômica. Tem que entender também a questão de como a marca, e como a marca vai se engajar, será que as pessoas vão ver uma situação de uma economia mais fragilizada, esbanjando em alguma situação de riqueza. Então, tem uma série de leituras, e é até bom essa pergunta, porque na sequência a gente vai falar também um pouco de marca, que precisa ser. Então, do que se trata, então, esse retail, inclusive nessas realidades, conforme a gente falou do Alvaro, quais são os aspectos relevantes e as suas características? E existe diferença no processo criativo e projetual no retail design? E aí, já começando pela última pergunta, sim, no processo criativo ele vai ter que considerar, por exemplo, um outro elemento, que é a marca, que é muito importante para esses projetos, olhando para quem é arquiteto, desenvolvedor, projetista. E aqui, pensando, então, como a marca e o branding, eles vão construir esse posicionamento, esse propósito, o posicionamento, e como a gente, como os desenvolvedores, os projetistas, vão fazer essa narrativa, que é essa passagem dos elementos conceituais e intangíveis para elementos tangíveis em um ponto de venda, ou um ponto de contato, ou um ponto de convergência, como eu gosto de chamar hoje em dia, que inclusive, mais adiante, posso falar um pouco sobre a questão da empresa que eu trabalho hoje, e sobre essa ideia de arquitetura e design para a convergência, né, convergência de ideais, porque as pessoas hoje se conectam com as marcas por uma questão, por diversas questões, que não só a ideia de comprar um produto já há bastante tempo, né, e o design para emoção surge muito também a partir disso, dessa emoção que a gente tem relacionada a um produto ou uma marca, né. E como isso vai se, depois, se transferir no ambiente, vai se dar no ambiente pela identidade visual, comunicação, VM, elementos cenográficos, escutóricos, decoração, e todas as comunicações, etc., e elementos materiais, né, e de arquitetura que a gente vai trabalhar nesse espaço para que as pessoas consigam ter essa experiência de marca melhor ainda, se coesa, né. Por mais que sejam assuntos diferentes, por exemplo, assim, imagina de fundo da Ideusas Máquinas, que é uma, essa loja é em Milão, ela tem esse bar, e ela já mistura três assuntos diferentes de uma forma muito bacana, que é uma forma também de trazer inovação, que é cruzar assuntos diferentes e entender qual o fio condutor que existe entre eles. no caso aqui, essa emoção, né, que o esporte dá, trabalhando com motociclismo, com snowboard, com surf, com elementos de esportes diferentes, cruzando isso no mesmo espaço. Então, é um elemento muito de, um espaço muito de experiência de marca, né. E para falar disso, de experiência de marca, eu vou trazer um reporte feito, que o Felipe, que está nos assistindo, é uma pessoa que a gente discutiu bastante sobre isso, e eu estou, assim, na minha pesquisa como estrutura também, a questão da Web Experience, que é como a Anne Patermans, que é uma autora e pesquisadora belga, chamou, né, de que foi um estudo, na verdade, uma análise biográfica, sistêmica, sobre todos os assuntos relacionados à literatura, relacionados ao retail design. E ela criou essa ideia que se chama Web Experience, que são todos esses elementos, que consistem de todos os elementos que fazem parte do retail design. Entre eles, né, a interação, canais, distribuição, questões de holismo, temáticos, sentidos, emoções, valores, subjetividade, por exemplo, né, que a gente sabe que a questão de marca é muito subjetiva. E, principalmente, em entrevistas, ela percebeu que, para designers, para os retailers, os designers, têm alguns focos diferentes, né, na hora de projetação ou de entendimento da marca. E que, para designers, que eu acho que é o nosso público principal, né, Alessandra, é a questão que aborda a questão de interação, né, que é a interação entre marca e o espaço, né, e as pessoas. A questão de tempo e contexto específico, porque a gente sabe que essa interação, ela pode se dar antes de chegar no espaço comercial, então, por exemplo, de internet, e haverá uma relação sobre esse contexto de conhecimento da marca a partir de um espaço físico, primeiramente na internet, depois no espaço físico, né. Nós, designers, também acabamos indo mais a fundo na questão do envolvimento dos usuários em diferentes níveis, ou seja, né, das questões, então, também psicológicas, também as questões de mídias, né. Os aspectos utilitários básicos desses espaços, obviamente. Aspectos hedônicos, né, de valor, de emoção, que é uma coisa que a gente vai falar aqui, porque, na verdade, inclusive, como ela coloca, o autor coloca, a emoção, realmente, ela é a base para esse porquê de nós irmos e fazermos essas relações, e sentidos também, né, aguçando os sentidos e pensando nesses espaços. Então, acho que a partir disso, a gente consegue ter um contexto meio geral do que trabalha, onde tem o design, quais são os espaços onde, principalmente os designers, desenvolvedores, projetistas e arquitetos, designers, enfim, e afins, trabalham com mais de foco. Eu aproveito para trazer também aqui um recorte, desculpe, eu vou finalizar a primeira parte daqui um pouquinho, a gente pode entrar, de repente, com mais perguntas, pode ser, Alessandra? Pode. Tá. Então, aqui, que é o que eu trouxe do Sprouts Studio, que é um estúdio parceiro nosso, da Carbon, que eles fazem bastante pesquisa de tendência, de uma forma que eu considero que tem maior respeito, de maior relevância, e esse recorte que eles chamaram, eu achei de uma forma muito bacana, inclusive, eles têm uma ferramenta, se vocês verem ver no site, que é o Retail Experience Constellation, que é essa constelação, o que faz brilhar essa experiência, sobre a loja, o website, o online e-commerce, aplicativo chato, mídias sociais, questão de corners em lojas de departamentos, serviço ao consumidor, questão de vitrines, co-branding, eventos e exibições, e pop-up stores, e eles são analistas de tendências, então eu queria só botar aqui, a gente falou um pouco sobre experiência, realidade e tendência, então essa questão de comportamento, e como é que essas tendências vão chegar aqui, e aqui eu vou só fazer um rápido parênteses mesmo, sobre aquilo do Sprout, por exemplo, que ele traz a questão, que eles chamam de badderness, que essa expressão, que vai além do bem-estar, e é legal, porque o design por emoção, trabalha com bem-estar, e tem o design que vai mais a fundo, que é o design para bem-estar também, que parte do design por emoção, e como esses comportamentos, e como isso chega na nossa realidade, então aqui a questão que eu havia falado antes sobre as feiras, que é a NRF, por exemplo, sobre aquela crítica de, beleza, lá é um mundo maravilhoso, estão me vendendo também muitas ideias, mas como é que eu posso fazendo, eu posso realmente saber como é que é o meu público, como é que é o meu espaço de trabalho, e aí sim que eu acho que a questão da pesquisa e do que me levou a ir atrás do design estratégico, design para emoção, e principalmente atrás de pesquisa, de informação de primeira mão, colhida por nós, pela empresa, e o quanto isso tem de importância para a gente saber realmente o terreno que nós estamos pisando, e aí eu entro um pouco para falar do design estratégico. Legenda Adriana Zanotto